Inevitável, o veículo ficou completamente destruído, como você mesmo disse, após perder o controle do veículo, este motorista, então, infelizmente, terminou com essa tragédia nas estradas aqui da região, mais uma vez. O acidente foi na BR-163. O motorista seguia sentido o Marechal Cândido Rondon a quatro pontes. Vocês podem ver nas imagens que o veículo ficou completamente destruído. Ele seguia pela BR, saiu da pista, entrou em uma valeta e acabou perdendo o controle do carro, que capotou várias vezes, foi parar em meio ao matagal, às margens da BR-163. Dentro do carro, cinco ocupantes, uma mulher de 30 anos que morreu na hora do acidente, ainda três jovens, um de 17, um de 20 e de 21, que foram encaminhados a hospitais da região em estado grave, e um jovem de 24 anos que teve ferimentos leves, recebeu atendimento na hora e passa bem. Infelizmente, então, mais uma tragédia registrada aqui na região. Essa pessoa que estava consciente pôde realmente informar que o motorista seguia tranquilamente pela BR, mas perdeu o controle do veículo quando saiu da pista e entrou nessa valeta. Infelizmente, veículo completamente destruído e o pior, né, Rivaroli? Mais uma vítima nas estradas da nossa região. Uma mulher de 30 anos e ainda três jovens internados aqui na região.